Posto do maior FPS do mundo por causa de um desgraçado desse Olha isso! Nem eu de badfire faço isso E aí rapaziada suave, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Real Store, site há mais de 5 anos em atividade Bem confiado nesse quesito, então podem ficar tranquilos Uma dica importante, todo mundo que utilizar o cupom ALEASSO no site vai poder ganhar 0,60 dólares de graça Para você brincar aqui no site e ajudar também bastante o canal Caso você goste, tem dois modos aqui e eu curto bastante jogar e recomendo para vocês O Classic, onde você coloca mais valor, tem mais porcentagem de vitória E tem também o Coin Flip, onde você encontra a sala que quer participar e deposita um valor parecido ali Ou cria também sua própria sala Além disso, o site tem diversos sorteios rapaziada, tudo aí na descrição para vocês E ah, ganhei 3x aí como eu estou mostrando no Classic, mano, muito top Então é isso rapaziada, link na descrição e bora para o vídeo O pessoal está perguntando se o CS é maior que Letícia Rapaz, antes da Letícia eu tive uma namorada Uma história fictícia, mas eu vou contar porque a Letícia é minha primeira namorada Mas eu tinha uma namorada antes da Letícia E cara, um dia ela falou para mim É eu ou o jogo, faz mais de 12 anos que eu não vejo ela Fictícia essa história, mas a piada é boa Ah, a Letícia vai me matar Puta que pariu Oh, close cat, close cat Não, extraterrial, cara Não, não, por que eu fui puxar essa... O que eu falo para vocês sobre ganadas, meninos? Estou com uma WP na mão 5 mil de investimento Olha aqui para mim Olha para o meu boneco 5 mil 5 mil de investimento Por que eu vou puxar uma Fletch de 100? Para que eu vou fazer isso se eu estou com uma WP de 5 mil, cara Deve se tiver 5 mil Bom, bom Eu vou Fletch para você Fletch map 5 mil de investimento 5 mil de investimento 5 mil de investimento Esse é o link B, um dois vindo A Outro A, Outro A Um link B Boa O que mata a nossa sede whisky Pra nós é água Nós leva a vida de shake mengão Lançou blusa nova meu piloto vai lá hoje atrás Vou mandar uma música muito divertida pra ele da Dodexo Vou mandar uma música muito legal pra ele da Dodexo Já não, já não Nicolas Queiroz? Vou te falar uma coisa viu, eu tô cansado mesmo Tô cansado de ser bom O problema é que você cansou de ser bom ano passado Se fosse ano passado tava bom Já faz 3 anos já Se fosse ano passado tava bom Exatamente Será que eu cansei de ser bom? Ou eu nunca fui? Merda Tô perdendo o botão errado Tô perdendo o botão errado Ele tá no site Tá batido Meu Deus, sossegando tudo errado Sorte que eu sou bom de tiro Porque eu sou ruim pra caralho Os poder perdendo tudo errado aqui, eu choquei Tô abrindo? Carroça acho Ainda Desgraçado Desgraçado desse que tá acabando com o CSGO Acabando com o CSGO Aí lança outros joguinhos É Valorants É Valorants Lançam Lançam E nós vai perder O posto Do maior FPS do mundo Por causa de um desgraçado desse Desgraçado desse Quer outro? Olha isso! Nem eu de Bad Fire faço isso Eu faço aí pro seu agora Pagou o gol Caraca O Bolt fica ck God Aquela amadora né Bolt Que é glamadora Bolt Caraca, ficou dois caraszinhos pra nós Pode jogar fonte pra mim? É aproximadamente Sobre aqui Abraça o botão Um coisa mais ameaçar Tem mais um B com ele O Defunho, o Defunho O último jogador viu. Será que ele entendeu agora que eu tava conversando com ele a sua habilidade? Ninguém me viu. FNB ali. Cuidado, cuidado de mexer. Sculter. Meio, tem um rápido. Contado. Next box tem um. Em cima do escuro tem um comigo. Um coqueiro, um coqueiro. Oh, B clear, B clear, galera. Tá descolando. Mid lane. Abatido! Um mais B. Link. Aqui, venha aqui. Eu vou te ajudar. O inimigo abatido. Pasta um inimigo. Aqui. Aqui. Magistra. Recarregando. Atenção. E aí. Ele tem que tentar dar uma pessoa que eu acho. E aí, vem. Mudançar de dentro é que sai fora. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Snowzinho, Snowzinho. Olha o Snow, olha o que ele tá fazendo. O Snow jogou demais agora, mano. O pior é que ele jogou demais, velho. Batou 2 da Smoke ainda, velho. Mano, vocês estão morrendo pro Kid, velho. Mano, a rola dele tá doido agora, tá parecendo o meu dedo indicador e batendo todo mundo. Ai não, ai não. Eu fui zoar ele, a mãe dele mandou mensagem pra mim no Instagram. O Snow é forte, velho. Ele tá lá. Oh! Ok, isso foi estranho. Tem caroço nesse angu aqui também, hein? Quem acha que só tem no CS? Essa é a BLCVI pelo Sub. Tamo junto, pessoal. O pessoal que tava mostrando aí e queria assistir o vídeo, sinto muito, mas tá escrito YouTube na minha testa? Eu acho que não. É Tweet. Tweet conteúdos ao vivo. Quanto menos reruns, quanto menos vídeos de outras pessoas passando na sua live, melhor. Se você quiser vídeos, recomendo pra vocês o site youtube.com. Entendeu? Nossa, eu falo com você é grosso. Então ele é? É. É. Olá, pessoal. Oh, meu Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tchau. Tchau.